Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática hoje falando sobre números na representação fracionária decimal e porcentagem. Na verdade, é uma revisão de tudo que vocês já viram nas aulas anteriores. Já falamos sobre números fracionários, já falamos sobre números decimais, falamos até que esses números que são representados como fração e como decimal são chamados de números racionais e também já vimos a porcentagem. Então, é uma revisão do que vocês já viram em uma revisão. Então, tenho aqui o exemplo para vocês. Um décimo está na representação fracionária em forma de fração. Tenho aqui uma parte de dez. Na representação decimal, que são aqueles números que nós chamamos de número com vírgula, que são os números decimais, mais ou menos. Um décimo, só que representado de forma decimal. Temos aqui um décimo. E temos a representação em porcentagem, que tem esse símbolo aqui, porcento, que a gente vê em várias coisas no dia a dia da gente, em alguns textos, a gente vê no supermercado, a gente vê na farmácia. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre essas representações, essas três representações dos números, ok? Então, pego o livro de vocês, a apostila, na verdade, abre na página 237 e bora lá ver o que é que tem para ver. Pegaram? Viu aí? Vamos lá. Você já aprendeu a representar numericamente a décima, a centésima e a milésima parte de um número, ou seja, dividiu por dez, por cem e por mil. E dividiu toda a diferença por esses números que eu falei, dez, cem e mil. Tem partes iguais e considerou cada uma delas. Então, eu já representei aqui a décima parte de um número como fração e a décima parte do mesmo número como decimal. E aqui eu representei um porcento de um determinado número aqui como porcentagem. Então, vamos lá ver como é que a gente pode fazer esses números. Então, gente, eu vou pegar aqui um número qualquer fracionário e vou dar um exemplo para vocês. Bora? Então, gente, eu peguei aqui dois exemplos. Um número fracionário e um número na representação decimal. O que eu quero que vocês prestem atenção é que vocês possam utilizar na atividade. Então, eu tenho aqui um número fracionário. Essa parte de cima, ou seja, o número que fica bem em cima, eu chamo de numerador. Certinho? E esse número aqui embaixo eu chamo de denominador. Certo, gente? Anotaram aí? Vocês podem até fazer um lembrete, um post-it, ou colocar no ladinho aí mesmo do texto que tem no livro. Está só para vocês lembrarem, tá bom? Então, temos o numerador que sempre fica na parte de cima e o denominador que sempre fica na parte de baixo. Então, como é que eu leio essa fração? Será que eu leio a fração do mesmo modo que eu leio o número decimal? Podem ter certeza que sim. Então, se eu for ler, se eu escrever como se lê a fração decimal, como é que vocês leriam essa fração? Tem gente pensando aí, não tem? Pois é, gente. Então, eu leria 5 centésimos, porque eu tenho 5 na parte de cima e tenho 100 na parte de baixo. Certo? Como é que eu representaria esse número de fração em forma decimal? Eu estou aqui com a minha representação decimal aqui. Número zero, porque eu não tenho parte inteira. Então, quando tem a ausência de parte inteira, eu coloco 0,05. Mas por que, tia, 0,05? Porque quando eu falo de centésimos, 100 tem dois zeros. Então, tem que ficar dois números depois da vírgula. Como é que eu leio esses décimos aqui? Do mesmo jeito que eu li a fração. 5 centésimos. Desse jeito que eu venho aqui, 5 centésimos. Vocês vão precisar prestar atenção como é que eu leio e escrevo cada número que eu estou mostrando para vocês aqui. O que é o denominador, em que posição fica, o que é o denominador, em que posição ficam esses números. Para vocês fazerem atividade, vocês vão fazer uma das atividades, na verdade, duas páginas comigo. E depois vocês vão fazer algumas máscaras, mais, na verdade, para vocês treinarem, para ver se vocês entenderam ou não o conteúdo. Mas é revisão, né? Então, vocês já tinham aprendido antes e agora só estão relembrando, ou seja, revisando aquilo que vocês tinham visto. Eu botei aqui um número fracionário e coloquei um número decimal. Mas, tia, tem também a porcentagem. Calma aí que eu vou colocar o número também com porcentagem para a gente ver o número em porcentagem. Tá bom, gente? Então, vamos lá, gente. Eu botei aqui um número na forma fracionária. Mas, tia, se a senhora não colocou que era porcentagem, a gente vai transformar este número também em porcentagem. Lembra que nós já fizemos isso antes? Mas, antes disso, vamos à página 241, que tem um textinho aí. A porcentagem. Você já percebeu quanta porcentagem tem o símbolo? Este símbolo aqui está presente na maioria das reportagens em jornais, impressos, digitais e falados. Ela possibilita a transmissão de informações nos mais diferentes campos de conhecimento. Então, vamos ler o texto que está aqui embaixo. O mosquito Aedes aegypti e os diferentes vírus por ele transmitindo. Há algumas décadas, o Brasil vem lutando para erradicar o mosquito Aedes aegypti. Você já ouviu falar dele nas aulas do Simps no terceiro ano, em jornais, na TV e na internet. Inicialmente, sabe disso que ele transmitiu o vírus da dengue, depois veio o chiquemunha e, em 2015, da zika. Provavelmente, quando você estiver lendo esse texto, novos vírus podem ter símbolos descobertos. E descobrimos, sim, né, gente? Outros vírus, temos agora o vírus que afastou todo mundo de ficar com os outros. A gente tem que ficar, assim, isolado, né, que é o Covid-19. Algumas cidades vêm a destaque no combate ao município. Por exemplo, Água Branca, a cidadezinha do interior do Piauí, no Nordeste, ganhou destaque no início de 2016. O Ministério da Saúde reconheceu um município com 17 mil habitantes como referência nacional no combate à dengue. A cidade, através de um projeto local, reduziu drasticamente o número de casos de doenças e também previniu outras que são transmitidas pelo mosquito. Então, o feito foi conseguido porque os agentes de endemias passaram a trabalhar com equipes de programas de saúde de família. Juntos, eles já tinham visitado 95% dos imóveis da cidade e até mesmo as no rural. Na última custodia, 70% das residências encenderam o selo. Eles pretendiam inspecionar 100% dos imóveis até o fim de fevereiro de 2016 para incentivar ainda mais os moradores do município no combate ao mosquito. A Prefeitura estabeleceu um desconto de 20% de imposto sobre a propriedade, um imposto chamado IPTU. Mas, tia, por que a senhora leu esse texto falando sobre dengue, sobre um mosquito? Para que vocês possam perceber que nesse texto também tem porcentagem. Toda vez que a gente fala de estatística, está lá a porcentagem. Certinho? O texto apresenta algumas porcentagens. Vocês puderam perceber quais foram as porcentagens que apareceram? 95%, 70%, 100% e 20%. Certinho? Percebemos aí a porcentagem. E aqui eu tenho um número fracionário. Como é que eu posso transformar um número fracionário em porcentagem? Tenho aqui, primeiro eu vou transformar em decimal, e de decimal eu vou transformar em porcentagem. 54 centésimos, vou representar na forma decimal, desse jeito. Como é que eu faço para transformar em porcentagem? Já está bem aqui, 54%. Se eu tenho um numerador 54, estará me indicando que eu tenho 54 partes de 100. Então, é 54%. Deixa eu melhorar isso aqui. Então, eu representei na forma fracionária, na forma decimal e com porcentagem. Outra coisa, eu tenho, vou dar um exemplo, eu tenho 10 cadernos e quero dar 10% desses cadernos para alguém. 10% não, 50% desses cadernos para alguém. Como é que eu faço para descobrir quanto é 50% de 10 cadernos? É fácil essa, não é só a metade, só dividir aí por 2, 10 dividido por 2 vai dar 5, não é isso? Então, 5 cadernos. Então, 50% é igual a 5 cadernos. Certo, gente? Tudo bem? Tranquilinho para vocês? Agora, se eu pedisse para vocês que eu tenho 300 cartões e quero dar de aniversário 50% dos meus cartões e 25% eu quero dar a um amigo, como é que vocês fariam essa conta? E aí, gente, eu perguntei, né, se eu tivesse 300 cartões, se eu tivesse 30% de aniversário e 25% a um amigo no dia do amigo, né? Para eu distribuir com quem ele quisesse. Como é que eu faço essa conta agora? Eu descobri um jeito muito fácil de fazer essa conta, né? Isso é muito fácil para vocês fazerem também. Eu tenho um total 300, então 50% de 300. Se eu faço desse jeito bem aqui, gente, 50... Vezes 300. 50 eu botei mais zero. Certinho? Botei desse jeito. Como é que eu vou multiplicar? Eu só multiplico 50 vezes 3. Esses dois zeros, se eu não multiplico e vai dar só uma setinha, a multiplicação certinha. 50 vezes 3 é quanto? Tinha muito grande. 5 vezes 3, 15, então é 150, não é isso? Então, eu já tenho aqui 50% dos cartões. Certinho? Agora vamos aos 25%. Do mesmo jeito. Vou pegar 25, vou multiplicar aqui. 300. Não precisa multiplicar pelos 300 todos. Eu pego 25 e multiplico, só pego o primeiro número. 25 vezes 3 é igual a 75, não é isso? Então, 25% dos 300 é igual a 75 cartões. Olha só que rápido. Está certinho. Se vocês quiserem desse jeito, pronto. Acabou a história, acabou tudo. Então, aqui eu tenho que ter 150 cartões de aniversário e dei 75 cartões para o dia do amigo. Está bom, gente? Então, vamos lá agora fazer mais atividade. Então, vamos à atividade da página 238. Resolva as atividades e deixe a sua estratégia registrada quando for o caso. Só quando precisar que você faça alguma continha, você deixa registrada aqui. Vamos observar a fração que está aqui. Seja a fração 13 centésimos. É desse jeito que nós lemos essa fração aqui. 13 centésimos. O que significa o 100 e o 13? Como vimos na aula, temos aqui o numerador e o denominador. Então, o 100 significa o denominador. Vai fazendo junto comigo, viu, gente? E o 13? Numerador. Certinho? Então, na parte de cima temos o numerador. Na parte de baixo temos o denominador. Como se lê essa fração? Como foi que eu li para vocês? 13 o quê? 13 centésimos. Então, eu vou escrever aqui como eu falo. 13 centésimos. Seja o número decimal, que eu estou vendo aqui, que também é 13 centésimos. Olha, aqui ele está em forma de fração, aqui ele está em forma de decimal. Onde? A parte inteira não tem, por isso eu coloco o zero. E a parte decimal é 13. 13 centésimos, por quê, tia? Porque tem dois números depois da vírgula, como nós já vimos antes em algumas aulas. Então, vamos à letra A. O que significa o zero antes da vírgula e o 13 depois da vírgula? O que é que significa cada número desse que está antes e depois da vírgula? Eu falei para vocês que o zero é a parte inteira e aqui está indicando a ausência de parte inteira. Se não tem outro número, colocou-se o zero, então o zero quer dizer a ausência de parte inteira. Vai junto comigo, gente, indica a ausência de parte inteira. Qualquer outro número diferente de zero, eu colocaria ele aqui, mas como é zero, eu falo que tem ausência de parte inteira. E o 13, o que significa que é o que está depois da vírgula? Na verdade, o 13 indica a parte decimal. E o 13, a parte decimal. Pronto, gente. Como é que eu leio esse número? Do mesmo jeito que eu li a fração, eu também leio o decimal. 13 centésimos, do mesmo jeitinho. Agora eu escrevo aqui. Com base nas suas respostas aos itens anteriores, o que se pode dizer de 13 centésimos e 13 centésimos? Tenho primeiro uma fração, depois um número decimal. São representações do mesmo número ou são de números diferentes? Representações do mesmo número, né, gente? Isso mesmo, número, só que um em fração e outro em decimal. Esses números aqui são números o quê? Racionais, como nós já vimos na aula anterior. Então, eu vou botar aqui, representação do mesmo número racional, tá bom? Só para completar. Pronto, já fiz aqui a página 238. Vou para a página 239. Então, vamos fazer juntinhos também a página 239, tá bom? Então, sobre o número 5 centésimos e 5 milésimos, é correto afirmar que 5 centésimos porque temos o 100 aqui. E aqui é 5 milésimos porque tem 3 números depois da vírgula. Letra A. Os dois números representam 5 partes de um inteiro que foi dividido em 100 partes? O primeiro, sim, mas o segundo, não. Então, não está certo. Os dois números representam 5 partes de um inteiro que foi dividido em 1.000 partes? Os dois? Não, né, gente? Aqui foi dividido em 100 partes e aqui em 1.000, então não é correto. A fração representa 5 partes de um inteiro que foi dividido em 100 partes? Sim. E o número decimal? 5 partes de um inteiro que foi dividido em 1.000? Sim. Em partes iguais também. Então, já vi que essa alternativa é a correta, porque percebi que aqui foi dividido em 100 partes, onde 5 partes foram tiradas desse inteiro, que é 100, e outras 5 foram tiradas do inteiro e que foi dividido em 1.000. Então, está correta. A letra D já dispensa a leitura, mesmo porque nós já sabemos qual é que está correta. Observe as figuras e faça o que se pede. Em quantas partes iguais a figura está dividida? A figura é essa daqui. Tem quantas partes iguais? Contaram? Isso mesmo, 10 partes. Quantas partes foram pintadas? Tem quantas partes pintadas aqui? Escreva a representação fracionária, ou seja, a fração que representa essas partes aqui e a decimal também. Olha só, eu quero que vocês observem. Eu tenho duas partes pintadas, então essa parte aqui representa o numerador, o número que fica em cima, que é a parte azul. 2, ele falou que quer representação fracionária e decimal, então 2 de quanto? Quanto é que eu tenho todo aqui? Tenho 10, então 2 décimos. Agora eu vou representar a parte decimal, então eu tenho 2 décimos, como é que eu posso representar isso? Eu tenho parte inteira? Não tenho, então eu coloco 0. Quanto é que eu tenho de decimal? 2, né? Então eu vou botar o número 2 aqui, 2 décimos então, represento dessa forma. Agora da parte branca, como é que eu represento? Eu conto quantos estão sem pintar. São 8, então o 8 será o numerador. Agora eu conto todo o que é 10, então 8 décimos é a fração que representa a parte branca. Agora eu vou colocar de forma decimal, que é 0,8, que eu leio do mesmo jeito que eu leio a fração. São 8 décimos também. Em quantas partes iguais a figura está dividida? Agora já para vocês olharem essa figura aqui. Vocês podem contar aí se vocês quiserem. Pode pausar e contar. Mas, eu já vou respondendo aqui, que tem 100 partes. Quantas partes foram pintadas? Vocês já contaram quantas estão pintadas de verde? Isso mesmo, 26 partes. Escrevo a representação fracionária decimal. Do mesmo modo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui embaixo. Só que utilizando esse exemplo. Da parte verde. Quantas partes estão verdes? 26, não é isso? Então, 26 é o numerador e o todo, que é 100, vai para o denominador. Vou representar na parte decimal agora. Como é que eu represento esse número decimal? Sei que tem que ficar dois números depois da vírgula. Então, a parte inteira é 0 e 26 é a parte decimal, que são 26 centésimos. Agora, a parte branca. Tem quantos quadradinhos brancos? Eu já contei. Sei que tem 74 quadradinhos brancos. De quanto ao todo? De 100. Então, é 74 centésimos. Vou representar de forma decimal. Boto aqui a primeira parte, que é 0, porque não tem nada antes. E boto 74, que é a parte decimal. 74 centésimos. Ok, gente? Certinho? Então, essa atividade foi o que nós fizemos juntos. E depois tem mais lá atividade na agenda do Edu para vocês fazerem. Então, gente, hoje vimos um pouco mais sobre números na representação fracionária, decimal e porcentagem, que nós já tínhamos visto antes. Então, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham revisado, lembrado o que vocês já tinham feito antes. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.